Fala galera, beleza? Eu sou o Dio, sejam bem-vindos a mais um vídeo da RomanceDolTV e a gente vai falar do que? Ei no Shobotai, Fire Force, Bombeirões das Chamas, adaptação em anime fantástica dessa série que eu amo de paixão Tenho o privilégio e o prazer de traduzi-la aqui no Brasil para a editora Panini a partir do volume 5 Pouco foi que eu comecei a tradução, então por favor comprem o mangá nas bancas porque o mangá é incrível Mas hoje nós estamos falando da adaptação em anime que também está sensacional pra caramba E vamos começar falando logo de tudo aí que aconteceu porque foi um episódio muito bom E vocês lembram que não teve a exibição do terceiro episódio quando era pra acontecer O anime deu uma pausa de uma semana por causa do incêndio da Kyoto Animation E quando voltou no episódio 4, não tinha mais aquele início sobre as pessoas O maior medo das pessoas atualmente ser morrer carbonizadas, né? Morte por fogo E nesse episódio voltou a narração do início, né? Tem quase tudo, só cortaram no final o morte por fogo Cara, o maior causa de medo das pessoas morrerem é E aí o foguinho vem e começa o episódio Mas não teve, cortaram Enfim, adaptaram 4 capítulos do mangá, 4 capítulos e acho que uma página 4 capítulos e meio, vamos colocar assim E acho que o ritmo tá ótimo desse jeito Os combates tão rolando igual no mangá Não tá nem muito longo, nem muito curto E a história tá num ritmo muito legal Eu gostei demais Já começa com a Iris, né? Tendo uns flashbacks bem pontuais Já deu pra ver que ela tem... Ela passou a infância com a Ribana, né? Que a Ribana também era freira Isso mostra claramente aí no episódio Eu não tô dando mais spoiler Achei legal a adição da questão da foto Ela pensando tudo aquilo Enquanto ela faz aquele ritual de purificação dela Esses flashbacks, assim, bem pontuais Eu gostei bastante São uma adição um pouquinho a mais no mangá Ela também... do anime, né? No mangá ela tem também Mas é bem mais pontual No anime eles desenvolveram um pouco mais Tanto que, né? Acho que vocês já deduziram que o encerramento É o tudo que aconteceu com a Iris na infância, né? Então, eu não tô dando nenhum spoiler aqui Enfim E aí tem todo lá o briefing no telhado Com o Obi fazendo o exercício super malucão dele E o Arthur sendo um idiota Falando do passarinho como um Griffon A Maki tipo Por favor, né? Não mate esse Griffon tão bonitinho Você vai ser preso por maus tratos dos animais E aí toda essa vibe estranhona deles E o Rinal, lá com aquele chapéu super escroto Se eu não me engano É o Setsuko dentro da parede Tipo, são muito legais Os chapéus do Rinal, os bonés E aí o Rinal fica puto Pô, vocês não tão escutando O que eu tô falando aqui Isso aqui é sério Aí ele aponta a arma pro Shiro E o Shiro, cara Por favor, capitão Não faz isso nem de brincadeira Porque aponta pra mim uma arma de verdade E aí o Rinal simplesmente dá um tiro na perna dele E aí o Shiro cai Ah, minha perna! E aí ele percebe que ele não foi nada muito grave Foi uma pancadinha de leve E aí explica que o Rinal é pirocinético da segunda geração Que ele enfraquece a explosão da pólvora E a bala sai sem força letal Muito maneiro Os poderes do Rinal tem umas aplicações muito maneiras E nesse episódio ele já mostrou o que veio Mas ainda tem muito mais potencial por aí Mas eu não vou contar nada não É, a cena que o Shiro olha a Iris se purificando As pessoas vão reclamar da questão do fanservice Ela tá lá com, tipo, camiseta molhada Porque ela tá se purificando E o Shiro, ele toma um susto Ele dá aquele sorriso porque ele fica nervosão Mas o que a gente tira dali é que ele percebeu Que ela tava chorando Que tá rolando alguma coisa aí por trás E aí quando ele tá conversando lá com o Arthur Até sobre isso, dormindo A Maki entra lá E fala, caraca, tipo Vocês sabem onde tá a Iris e tal? Porque ela sumiu E no mangá ela chega, tipo Bem na hora que o Arthur tá lá falando Que ela é uma ogra E rola de novo Quem vocês tão chamando de Gorila Cíclope? No anime eles tiraram Acho que eles não querem cansar a gag assim Mas acho que gag de mangá é isso O personagem expressando várias vezes ali Aquela insegurança Que a Maki tem de, tipo, não ser feminina e tal Aos olhos deles E tem essa coisa do Gorila Cíclope Eu gostaria que tivesse tido E aí a gente viu que a Iris vai lá Toda corajosa No complexo industrial Eu vejo a diferença A oitava unidade é uma igreja Toda caindo aos pedaços E a quinta unidade é um complexo industrial Tem de tudo lá É muito maneiro E ela entra E antes disso A gente vê a Ribana Torturando o flamejante Também tem no mangá isso Mas aqui a gente vê bem Como ela é sádica Louca Assim Ficou bem maneiro A questão da silhueta Aparecendo a sombra Ela enfiando as coisas lá mesmo E o fogo saindo dela Ficou bem mais forte Que no mangá E ficou bem, bem legal Outra coisa que Tem no mangá E no anime tiraram Quando a Ribana E a Iris se encontram É maneiro Ficou bem legal no anime Aquele salão enorme Só elas duas Mas no mangá Ela chega pisando nos caras Que são o cascalho dela E aí acontece a mesma coisa Ela fica puta Fala tipo Não veste esse hábito Aqui na minha frente Rasga a roupa toda da Iris Deixando a Iris semi-nua Só que no mangá Os caras estão lá Então eles olham Meio tarado assim E aí a Ribana Tipo Sai expulsando todo mundo Na grosseria Tipo Não Vocês estão diante De uma santa Não dá pra olhar pra ela assim E no anime Não teve isso Porque não tem ninguém Nós só estão juntas lá E a Ribana Joga na cara Umas verdades Tipo As freiras não servem pra nada São só enfeitinho Das brigadas Tu não acredita em nada Quer dizer Tu acredita em coisa Que não existe Deus não existe A parada aqui É só os demônios Como eu Que existem nesse mundo Aqui Ela tá lá Com aquele sorriso psicótico Eu adoro a Ribana Eu adoro a Ribana Ache ela muito legal E aí A galera já tá sabendo O que tá acontecendo E aí começa a tocar O alarme E aí é bem O Shinra chegando Igual um foguete Lá Tipo Já manda A galera pergunta Quem é você? E aí ele fala Eu sou da oitava unidade E eu sou O... Como é que ele fala? Vou encontrar a freira E destruir a quinta unidade Man Já manda um desse O herói chegou Tomem cuidado Aí E aí na sequência A gente já vê o muro Assim A espada do Arthur Excalibur Destruindo tudo Veio matchbox A galera invadindo Gostei bastante De tudo isso Achei bem legal Assim como Todos eles chegaram Tipo O Obi não tá com eles Tá só A Maki O Rinal O Arthur O Shinra já foi na frente Aí quando eles se encontram O Rinal já foi O Shinra vai Vai logo pra Procurar a Iris Que a gente fica aqui Com esses caras A gente dá conta sozinho E aí o Shinra sai patinando Aquela patinação de fogo Ficou bem maneiro no anime Ficou muito bem feito Bem dinâmico Gostei pra caramba E aí uma coisa Que eu não gostei É que tipo No mangá O Rinal só fala assim Tipo Arthur Vai lá ajudar o Shinra Vai embora A gente cuida daqui Aí o Arthur sai Beleza Tomem cuidado E vai No anime Ele dá uma ajudinha Antes de partir sozinho E aí ele corta um cara Com a espada dele Que é tipo O corte plasma puro E fala Ah não se preocupa Foi com as costas da espada Foi um Mineuchi A Katana japonesa Ela tem o fio E a parte que não corta Só que pra começar Toda essa coisa da mentalidade Do Arthur de espada É baseada numa coisa ocidental Então Tipo É impossível ter parte de trás da espada Porque a espada dele é um plasma Que corta de qualquer lado É fogo ali Hiper fogo Hiper quente E ele não falaria esse termo A esse ponto Nesse ponto do mangá Então Na minha opinião Então eu não curti Porque ele No mínimo Teria que deixar Moscado o cara Cortado o cara Bem feio Porque não tem como Se ele batesse com o cabo Eu até entenderia Acho que teria sido Uma opção melhor E ele erra uma palavra lá Porque ele é todo idiota E isso foi legal Mas essa questão do Foi com as costas da espada Filho Não tem nem costas Você tem cortado o cara ao meio Mas tudo bem E aí a gente vê o Rinawa Já de fuzil lá E aí ele dá show Quando ele já Sai com o fuzil Ele já vem fuzilando Todo mundo A galera toda fugindo E é dando porrada E é dando salto mortal No ar virando Tiro na cara É o John Wick Não letal Só tiro na cara Assim Sem perdão Batendo em todo mundo Fuzilando todo mundo Não letal Mas aí Caraca Show demais Do Rinawa Nesse episódio E a Maki Bem falar Realmente Acho que você é mais Empiedoso Com pessoas Do que com os flamejantes E com certeza Tá certo E aí Eles Acham que Acabaram com todo mundo Mas aí a Maki Já tipo Cuidado E aí Consegue Defletir uma explosão Que pegaria eles Que é Os chicletinhos Lá do Toru Kishig O babacão Da quinta unidade E aí Quando vem Outra E pega eles Bem A explosão Ficou muito Maneira Ficou muito Intenso O tal do Backdraft Bublished Gun Ficou Apareceu Escrito No No episódio Apareceu O nome Ficou bem Maneiro Ficou bem Imponente Mas é só O Toro O Toro Não dá nem Para o gasto Em relação Ao Rinal O Rinal Só tipo Ah Da onde Tá vindo Essas paradas Tá tudo explodindo Eles estão escondidos Ele e a Maki E a Maki Tá vindo ali Daquele galpão E aí o Rinal Dá uns Uma saraivada Para o alto Rola o controle De trajetória As balas vão Batem lá E aí o Toro Ainda fica Ah idiota Tirou desse ângulo Aí nunca vai me acertar E aí com as Fagulhas Que soltaram Do primeiro tiro Ele controla De novo E aí o controle De ricochete Ele ficou Tão impactante Quanto no mangá Porque pode Não ter sido letal Se fosse É morte instantânea Mas deve ter doído A cena ficou Muito maneira O Toro Ficou muito maneira Ficou muito Bem feita Eu curti demais Tipo O anime Tá muito bem animado É claro Que tem umas cenas Mais bem animadas Que outras O anime Não voltou A ter as cenas Com o nível De cuidado E detalhe E animação Que teve No primeiro episódio Com certeza Vai voltar Até em alguns episódios Aí Mas nunca voltou Nisso Mas tá incrível Não deixa de ser Um deleite visual Como eu gosto de falar E aí a gente vê Que o Arthur O Arthur tá seguindo Ele não consegue saber Pra onde o China Foi O China voa Se bem que ele tava Patinando de fogo Tanto que é isso Que ele permite Tipo Pegadas do demônio E aí chega o capitão Da quinta unidade E o Arthur Ô velhinho Essa cabeça de cone Aí Tipo Volta pra fazenda Que é perigoso E aí o velhinho Fala que rolou A parada deles Drogarem O flamejante Tá concentrando o poder Essa luta E o Arthur Tá só apanhando Só apanhando É bem animado Tem uns golpes Muito bem feitos E aí Quando o Arthur Tá totalmente Assim na merda Apanhando pra caramba O flamejante Tá prestes a dar O último golpe Assim com o cotocom dele Que tá muito bem feito Você vê as chamas Fazendo assim No canhão Como se fosse rolar Um bimo Saca E vai rolar Um mega blast E o Arthur Tipo Ele percebe Por que Por que que eu tô segurando Tipo A espada com a esquerda Se eu sou destro E aí É muito maneiro A cena que o flamejante Tá lá apontando E ele Lambe a língua E aí sai Lambe a língua Não Impossível Lamber a língua Ele Você só consegue Lamber a língua De outra pessoa Não a própria Enfim Foi mal aí O erro bizarro Ele passa A língua Assim entre os dentes E aí sai faíscas É muito bem feito Mas aí o Arthur Quando põe A espada Na mão direita Que é a mão certa Já era velho E aí ele vem pra cima E é aquela cena Que a gente Muito bem feita Que a gente já viu Nos trailers Que eu uso Até na abertura Aqui do Que eu fiz Pros vídeos Do Do Fire Force E aí ele vem E Lâmina relâmpago Velho E aí já era Pro flamejante Eu gostei Bastante da adição Que eles fizeram Como se fosse um Yaijutsu E isso que eu tô falando Essas coisas assim Muitas japonesadas Na espada do Arthur Não é pra ter Enfim Mas aí ele E aí o bicho cai É muito bem feito Ficou muito maneiro Ficou muito maneiro O ataque da Lâmina relâmpago E aí tem essa coisa Do Capitão Ele é ridiculamente forte Que é muito Muito mais legal No japonês Porque ele fica Chamando Arthur De idiota Baca Baca E quando você fala Baca Tsuiyoi Que não é idiota forte É ridiculamente forte Assim Impensavelmente forte Então ainda tá rolando O idiota mais forte Sabe O Baca Tsuiyoi Então só uma brincadeirinha Assim E o cara fica Completamente assustado E aí pra acabar A gente tem lá A Mac Acabando com a última Das Fifty Angel Tree Com o golpe Lá e falando Ó Esse seu golpe aí Tem muito número Que é Fifty Angel Tree Corte em 3 camadas Versão 2.3 E aí a Mac Acaba com ela É engraçado Que tem uma toda Escondidinha Assim com medo E aí a gente vê Que o Shinra Chegou na mansão Pra salvar a Iris E aí Só no próximo episódio Curti demais Vem coisas muito boas Por aí Eu tô gostando demais De como o anime Tem adaptado as coisas Tirando algumas Coisinhas pontuais Que tipo Ah Podia ter incluído aquilo Ah Podia ter sido assim O personagem Que eles não introduziram No episódio passado Tá me deixando Um pouco incomodado Mas é isso De De 0 a 10 Tá 9,5 Então Tá fantástico Fantástico mesmo E é isso galera Obrigadão Por terem assistido o vídeo Não deixem de se inscrever No canal Se quiser ajudar Padrim Coloca um dinheirinho Lá no padrim Pra mim Obrigado aos padrins Que eu já tenho Você pode ajudar Também se inscrevendo No canal Se você não tá inscrito E comentando Comentando comigo O episódio O vídeo Se vocês gostaram O que vocês não estão gostando Vamos conversar A parada aqui é conversar Interação Eu leio todos os comentários Respondo sempre que dá Me engajo Nas discussões com vocês Então não deixa de comentar Se inscrever no canal Se não tá inscrito Se tá inscrito Notificação E também ajuda A ir divulgando o vídeo Seus amigos Sabe Pra quem for Qualquer lugar Tá valendo E se quiser Tem o padrim também Mas é isso Brigadão Bom domingo aí pra vocês Desculpa o atraso no vídeo Porque Sexta foi meu aniversário Então eu comemorei Sábado Também fiz coisa Só deu pra fazer hoje E é isso Brigadão mesmo Beijo me liga Fui Tchau